Beleza pessoal, até o solzinho que falou com vocês e tudo bom? Oh, desculpa eu ter ficado um pouquinho se gravar vídeo né gente Mas eu tô aqui, eu não tô mostrando meu rosto porque eu não sei se o YouTube dá algum problema Porque a última vez que eu fui isso, ele desativou as lives do meu canal Só porque eu mostrei meu rosto, então por medo eu não vou mostrar, entendeu? Isso, mas não é porque eu não quero mostrar meu rosto, entendeu gente? E hoje tem uma coisa muito legal gente, eu comprei finalmente o álbum da Copa Olha que legal, estar aqui o bicho, eu abri já 3 figurinhas, vem o 10 Só que eu abri 3 aqui né, porque eu não resisti ó Tem aqui os negocinhos da figurinha e tal E vem aqui o álbum, até que eu não leio algumas aqui ó, mas já tem aqui ó Calma aí que é 10 figurinhas, meu Deus Aqui ó, as figurinhas aqui ó Talvez a iluminação tá um pouco ruim, porque eu tô usando a iluminação aqui da minha casa Tá, aí ó Tá aí ó gente, hoje eu quero mostrar aqui um pouco do álbum e abrir algumas figurinhas com você ó Que tá escrito em português, não dá pra ler, mas dizem que tá escrito em português e vem brilhante Mas eu não vou focar muito agora aqui nas figurinhas e sim eu quero mostrar aqui o álbum ó Primeira coisa, primeiro pacotinho que eu abri já vem o... deixa eu deixar assim ó Que dá pra ver, primeiro pacotinho que eu abri já vem a metade da taça Ah, falando nisso, deixa o seu like aí pra eu conseguir a segunda parte da taça Que precisa gente, deixa eu ver aqui, a gente conseguiu mais algumas coisas, deixa eu passar por aqui Aqui as legend, catar, catar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se encontro alguma seleção aqui ó Bem aleatória, tô pegando seleção aleatória pra ver se tem alguma que eu coloquei Aqui ó, achei uma, é... o que é isso aqui ó, é... Coreia do Sul, Coreia do Sul aqui ó É esse carinha aqui que eu esqueci o nome dele É esse cara aí, eu não sei aqui ó, é um povo que a gente não conhece Eu tenho uma, eu tenho uma figurinha, opa, o Brasil Eba Vai trazer o Exo, né, confio Opa, a gente em Portugal ó Vem com... aproxima, meu Deus Tá, tá difícil, pelo amor de Deus Eu tenho que arrumar alguma coisa aqui Calma aí gente, eu vou arrumar alguma coisa aí, deixa eu ver a foto aqui Aí galera, voltei aqui Agora sim ó, pega aqui ó O Bruno Fernandes aqui ó, de Portugal Espanha Tem outra gente, mas... é isso Ah, tem outra coisa aqui, calma aí Eu gostei bastante gente, do algo Muito top Tem mais outro, então, achei aqui a Coreia Tem uma coisa aqui Isso aqui, acho que é a figurinha da Coca Não sei Ó Aqui ó, a Coca patrocina nós Aqui ó, aqui gente Eu consegui a seleção da Inglaterra antiga Ele deu uma seleção Retro, digamos assim E tá bem legal, na verdade Que o álbum Eu gostei pra caramba Aqui Top Torcei pra vilé gente Ai ai Mas eu quero abrir alguns pacotinhos com vocês Tem sete, eu não vou abrir todos Eu quero abrir mais Mais um tipo em video shorts Porque eu quase não posso Video shorts E ó que eu vou abrir isso aqui Porque isso aqui tá escrito Tá escrito aqui brasileiro né Vamos ver Mas eu tinha visto um pacotinho meio bugado Sabe Não é bugado Tipo que eu não consegui ver algum nome Entendeu Eu queria abrir ele Já aproveita que esse aqui ó Esse aqui Acho que é esse aqui É, acho que é esse aqui gente Ai gente Voltei E eu acho que é esse aqui ó Não sei Bora testar aqui né Eu virei aqui ó Ao vivo E ver o que que tem Opa Vem um Um Do Uruguai Opa Calma aí Calma aí Que esse negócio tá meio suspeito aqui Sei não Vamos ver o que que vem Vem um do Uruguai Bora ver o que que vem Opa Vem um Esse cara aqui ó Do Uruguai Deixa eu ver o que mais Esse cara aqui eu acho que repetiu Da Gana É da Gana? É da Gana Acho que esse aqui é o goleiro da Austrália Mais um carinha da Gana Eba E esse cara aqui de Eu esqueci o nome desse país aqui Mas eu sou o nome inglês Netherlands Mas ó Gostei que vem um do Uruguai Eu já achei Pô Su Luz Suárez Mas não Então galera Vamos colar aqui né Já volta aqui Quando eu tiver colando Quatro figurinhas Ah não gente Não veio repetida não Os caras da Gana É tudo igual Olha aqui ó Acabei de abrir aqui ó Calma aí Calma aí Deixa eu aproximar mais Tá no tampo aí não Vou pegar aqui mais na iluminação Esse aqui é o cara da Gana E esse aqui é outro cara da Gana É igualzinho É igualzinho Sem tirar nem porra Mas enfim né Bora colar Bora gente Com muito cuidado Induidão Isso bora Bora com muito cuidado Com muito cuidado Opa Saiu mais ou menos Meio meio assim Saiu um pouquinho torto Mas Foi aí ó Tá aqui o homem Bora pro próximo O bom que é o galo Se bicar o completo A Gana primeiro Já tem um três figurinhas Da Gana Meu irmão Bora continuar aqui É Olha o meu gato aqui Atrapalhando É 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 O meu bugado É Saiu meu torto Foram convocados Foram Luiz Suárez Aproveitar Que eu já tô aqui Mesmo Vou procurar Uruguai Uruguai Página 70 Já vota aí Quando achar 70 Também Já Não precisa Não Já achei Mesmo Aqui ó Dezenove 70 Tá aqui Uruguai Mas já vota aqui Quando tirar Ó gente Fala Essa figurinha Que tá bonita Tiramos aqui O nome dele É Diego Godinho Não me estranhe Né Mas tá bom Eu acho que esse aqui Foi perfeito Ah moleque Respeita É melhor Aqui ó Uruguai Agora pra nós A gente não perder Muito tempo Aqui ó Já vou colar As outras direto Até daqui a pouquinho Eu mostro Não gente Sério Vou colar aqui O outro aqui ó Bicho saiu torto Meu irmão Pensa Aí ó Dá pra ver aqui ó Tá torto Esse aqui Eu não sou muito bom Meu irmão De colar figurinha Então eu me juro Pode jogar sim Ó gente Tá procurando Austrália Austrália Falando American Procurando Austrália Encontrar Polônia Olha quem tá Aqui ó O brabo Lewandowski Meu irmão Respeita Aproveitar que Já tá aqui ó Austrália Acho que é Rapaz Essa É a França Estrela Estrela Eu falo Ai gente Voltei É a França Estrela Por quê? Porque o Pogba Ele tá aqui Mas eu não Fou convocado E o Benzema Também Mas eu acho Que a Panini Não tem como Saber né Mas pelo menos Tá segurando Ele né Isso já vale Um ponto Legal Gente Então bora Aqui já abrir O segundo Pacotinho Que duvido Valeu Vamos ter que ser Aqui ó Contenha 5 stickers Eu tô achando Que eu vou Abrir esses Contenha 5 stickers Porque quando eu Abri esse aqui ó E já vi uma skin Ultra Mega Power Lenda Tô brincando Mas vem uma taça E um negócio Comado né Então bora Abrir aqui né Vou até deixar Vocês vir aqui Primeiro Muito gostoso Ai eu tô doido Pra sair um fundinho Só um fundinho Laranja Fundinho laranja Um fundinho cinza Calma aí que eu não tô Avenenado O que que saiu Não vi Deixa eu ver aqui Opa 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 Saiu uma brilhante Galera Saiu uma brilhante Eu tô falando Eu tô falando Que essa escrita aqui Contene 5 stickers Tá dando sorte Saiu uma dor Uma brilhante Bula moleque Vem um cara aqui Vem um cara aqui do País de Gales Acho que é País de Gales Também na bandeira né País de Gales Um do Irã Já vou ter Duas do Irã Opa do Irã Aqui ó Da Croácia Que tem o Acho que eu Esqueci o nome dele Caraca Esqueci o nome dele Mais um aqui do Japão Que sinceramente Ninguém liga Pra esse Japão É tadinho Calma Tô brincando Seja amigos Do Japão Gente Meu amor de Deus A Gana Vai ser Com certeza A primeira Que eu vou completar Não é algo Se eu completar Né Porque ó Já veio uma brilhante Da Gana E eu acho Que saiu Certo Não sei Meu Deus do céu Olha esse brilhante Muito bonito Ó Pega Bicha Toda reluzante Ó Quatro já Figurinho Ó Esse cara Esse cara E esse cara Aqui também E agora uma brilhante É Que legal Eu acho que tá ótimo Pra encerrar esse vídeo Ah não Calma aí Nossa gente Quase esqueci aqui Dos pobres Coitados Caraca Eu fiquei na brilhante Esqueci desses carinha aqui Calma aí Eu vou bater aqui Tô brincando Vou bater aqui Figurinha com eles aqui Não Vou fazer isso Ó gente Eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Eu vou colar Essas figurinhas aqui Eu vou colar Essa aqui Eu acho que é só A mais legal Foi a brilhante Essa aqui tá croácia Mas eu vou até ensinar No vídeo por aqui Gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Eu vou colar Essas figurinhas E até o próximo vídeo Falou